Bom dia, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, nesse momento em que celebramos os 25 anos da Fundação Cultural Palmares e os 10 anos da CEPI. Eu cumprimento a todos que estão aqui conosco, compartilhando esse momento, especialmente as equipes da Fundação Palmares e da CEPI. Cumprimento o senador Paim, que tomou a iniciativa, junto com a senadora Ana Rita, para a realização dessa audiência. Cumprimento a ministra Marta Suplicy, que, junto com a Fundação Cultural Palmares, tem hoje a responsabilidade de formular uma política cultural para o Brasil e que tem sido uma parceira tão importante nesse processo da promoção da igualdade racial, especialmente das ações afirmativas no país. Cumprimentar a Rosane Borges, que aqui representa o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, um conselho que, como vocês sabem, reúne as representações dos vários ministérios, que são os nossos parceiros mais constantes nesse trabalho realizado pela CEPI, como mostrou o vídeo, e que também conta com a representação de vários setores da sociedade civil. E, por último, mas não menos importante, cumprimentar aqui o nosso Hilton Cobra e saudá-lo pelo discurso que fez aqui, que eu acho que, em muitos sentidos, resume aquilo que nós também pensamos na CEPI sobre as nossas possibilidades de atuação dentro do governo federal. Nós estamos, o presidente da Fundação Cultural Palmares, o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares, Carlos Moura, que foi o responsável pelo início desse processo de institucionalização por parte do governo brasileiro dessas pautas ligadas à população negra no país. Bom, eu gostaria de... eu não vou aqui, nesse momento, recordar essa trajetória da CEPI, mais especificamente, porque eu acho que o vídeo cumpre um pouco essa finalidade de dar um panorama sobre o trabalho que nós realizamos. E, vendo o vídeo agora novamente, porque ele foi feito no início desse ano, porque ele serviu como base, digamos, para os nossos discursos ao longo da celebração dos 10 anos da CEPI, eu percebo como faltam coisas que, de janeiro para cá, já foram feitas e acrescentadas, quer dizer, políticas muito importantes, decisões muito importantes, o que dá bem para nós a ideia do dinamismo que essa agenda ganhou no governo da presidenta Dilma Rousseff. Também não vou me deter nisso, porque nós estamos, como vocês sabem, saindo de um processo de conferência nacional. Realizamos agora, de 5 a 7 de novembro, a terceira conferência nacional de promoção da igualdade racial. E, em função da conferência, produzimos algumas publicações que contam um pouco do estado da arte dessas políticas dentro do governo federal, publicações que vocês podem ter acesso no nosso site. Eu acho que ainda existe também, no meio físico, algumas delas disponíveis. O que eu queria, na verdade, era aproveitar esse momento, senador Paulo Paim, para convidar as pessoas para uma reflexão que aponte para os nossos compromissos futuros, porque considero que, ao longo desse tempo, nós construímos, para chegar até aqui, uma plataforma que eu considero sólida o suficiente, de modo a nos permitir usar essa plataforma como base de projeção para coisas que o futuro nos reserva, para pensar as possibilidades efetivas de inclusão da população negra num Brasil daqui a 10, 15, 20 anos. O nosso sentimento dentro da SEPIR é exatamente esse. De uma certa maneira, nós atingimos um ponto de discussão e de realização de iniciativas dentro do governo federal que, de uma certa forma, se esgotou. E, quando eu falo se esgotar, eu falo isso no sentido mais positivo possível. E, até por isso, nós colocamos como tema central dessa conferência que concluímos agora, no início desse mês, o tema Democracia e Desenvolvimento sem Racismo por um Brasil Afirmativo. Exatamente como possibilidade de chamar a atenção das instituições e da sociedade como um todo, de que nós precisamos agora discutir, debater a questão da promoção da igualdade racial como parte de um contexto mais amplo das grandes questões que movimentam o país, das grandes questões que desafiam o Brasil, para que ele possa ocupar o lugar que ele pretende, do ponto de vista internacional, e para que ele possa aprofundar e consolidar todas as conquistas que nós fomos capazes de produzir enquanto governo e enquanto sociedade nos últimos dez anos. Nós todos sabemos que, a partir de 2003, com esse projeto de governo democrático e popular que se instalou no Brasil, a comunidade negra, a população negra brasileira, experimentou um processo sem precedentes de mobilidade social. Os números são bastante eloquentes em relação às mudanças de patamar de inserção econômica e social da população negra, por um lado, mas os números são bastante eloquentes também quando falam daquilo que ainda é preciso ser feito. Eu tenho alertado as pessoas muito em relação ao seguinte. Com todas as conquistas que nós obtivemos nesses últimos anos, elas têm sido, de uma certa forma, sombreadas, têm sido sombreadas por aquilo que nós não conseguimos ainda resolver ou enfrentar da maneira que deveríamos. E, quando eu falo da sombra, eu me refiro, por exemplo, à questão das altas taxas de homicídio, taxas crescentes de homicídio que se verificam na juventude negra no Brasil. Isso faz com que nós percamos, digamos, de perspectiva, aquilo que nós temos efetivamente conseguido, aquilo que nós temos efetivamente avançado, em função de um certo pessimismo que se coloca sobre as possibilidades reais que o país teria de fazer da discriminação racial algo pertencente a seu passado. É muito importante nós observarmos que, com 25 anos de Palmares, com 10 anos de CEPI, nós promovemos na sociedade brasileira, junto com os movimentos sociais, mudanças muito grandes e importantes que implicaram também em mudanças na forma de prática do racismo no país e práticas, inclusive, do próprio racismo institucional. Então, o recrudescimento do racismo, por um lado, acompanhado pelo outro lado, com avanços na promoção da igualdade racial, eles têm que ser vistos como parte de um mesmo processo e vistos como parte de um desafio que se coloca para nós hoje de enfrentar esses paradoxos que foram criados como resultado da nossa própria atuação. Esse momento não é um momento para pessimismo, não é um momento para pessimismo, porque esse pessimismo pode nos impedir de olhar para frente, pode nos impedir de projetar um futuro que seja um futuro diferente. O que é que eu tenho buscado chamar a atenção em relação a esse momento e que tem a ver com essa discussão mais ampla que colocamos como proposta para a terceira conferência de igualdade racial? Todos nós aqui temos lido, discutido, alguns devem até estar trabalhando sobre uma constatação que existe em relação à população brasileira, um momento demográfico vivido pelo país. É a chamada janela demográfica ou brecha demográfica, como chamam os demógrafos. E, como nós sabemos, esse é um momento extremamente privilegiado para qualquer sociedade, que é quando você tem uma população trabalhadora, uma população ativa no país, que é maior do que a sua população inativa, maior do que o número de crianças e maior do que o número de pessoas idosas. Portanto, uma classe trabalhadora jovem que pode produzir, inclusive com a possibilidade de, com a sua produção, sustentar esses setores, que são os setores inativos da sociedade. Na base, digamos, dos números extremamente positivos que o Brasil tem apresentado, do ponto de vista do emprego, vivendo uma situação quase que de pleno emprego, é muito devida a esse momento demográfico que nós estamos vivendo. Por que eu chamo a atenção para a demografia? Eu chamo a atenção para a demografia porque, no Brasil, nós, negros, não constituímos a minoria da população brasileira. Pelo contrário. De acordo com a última PNAD, a estimativa é de que nós já sejamos 53% da população brasileira. Isso são muito mais de 100 milhões de pessoas. Portanto, você não pode mais planejar o Brasil, atuar sobre a sociedade brasileira, sem levar em conta essa maioria. E é uma maioria submetida a determinadas condições de vida que são totalmente orientadas por aquilo que o racismo cria em termos de desvantagem social. Essa consideração da população brasileira como sendo majoritariamente negra e qual é o papel que essa maioria tem nas políticas de desenvolvimento que o país adota, não é uma coisa nova se pensar nisso. Na verdade, desde o final do século XIX, início do século XX, a intelectualidade brasileira foi toda ela marcada por esse tipo de, aspas, contradição. O que se perguntava até as primeiras décadas do século XX era exatamente quais eram as possibilidades que o país teria de se desenvolver, considerando que ele tinha uma maioria de população supostamente inferior, que era a população negra. Do ponto de vista ideológico, a gente sabe no que isso resultou, que isso que deu o caldo para a criação dessa ideia da democracia racial brasileira, por um lado. E, por outro lado, nas respostas ao desenvolvimento do país, isso resultou na escolha da imigração europeia, como sendo aquele elemento que poderia produzir no país as características, como se dizia na época, e os valores europeus necessários para que o país pudesse cumprir o seu destino de país desenvolvido. Obviamente, nós temos hoje que tomar um cuidado muito grande, por conta de todas as possibilidades que são apresentadas no país para que ele se desenvolva e para que ele se coloque no cenário internacional com a força que ele efetivamente tem, para que nós não repitamos as respostas que foram dadas no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Nós não podemos, diante daquilo que se coloca como oportunidade para o país, responder novamente com a possibilidade de importação de população. Não podemos fazer isso porque agora se trata de você deixar mais de 100 milhões de pessoas fora das possibilidades e das oportunidades que o desenvolvimento pode gerar. E isso seria absolutamente desastroso para o país. Eu digo isso para a gente poder situar novamente essa ideia de janela demográfica. Segundo os especialistas, essa janela, que é importante, como eu falei, para a promoção do desenvolvimento, ela deve se fechar em torno do ano de 2020 ou 2030, que é o momento em que o perfil demográfico da população muda completamente. Você vai passar a ter uma classe trabalhadora menor e uma população infantil menor também, por conta das mudanças na questão da natalidade, e você vai passar a ter uma população idosa maior. Isso significa o quê? Que, para que o país permaneça se desenvolvendo a taxas significativas, você vai precisar ter que essa pequena classe trabalhadora seja extremamente bem educada para o trabalho, tenha possibilidade de aquisição de escolaridade, aquisição de qualificação profissional, por um lado, e, por outro lado, você terá que ter um alto investimento em inovação tecnológica para que isso, somado a essa classe trabalhadora qualificada, você possa ter condições de produtividade na economia que sustente a sociedade com padrões altos de bem-estar. Isso significa para nós o quê? Que nós, negros, temos que acelerar os processos, os nossos processos de inclusão. Porque se essa inclusão não acontecer agora, ela não vai acontecer daqui a 10 anos, ou daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, será tarde demais. Como eu vejo, como eu vejo, essa é, na verdade, a última oportunidade que nós temos, enquanto negros, nesse país, de sermos incluídos com vantagens nessa sociedade. Porque, a se manter o padrão de escolaridade, de qualificação profissional que existe hoje, nós não teremos a menor possibilidade de participação nessa sociedade que se desenha para um futuro, que é um futuro muito próximo. Na verdade verdadeira, essa leitura, se nós tivéssemos tido a possibilidade de fazê-la há 15 ou há 20 anos atrás, talvez aquele momento tivesse sido o momento em que nós poderíamos operar com maior folga, do ponto de vista do tempo, para produzir determinadas condições de inserção que a sociedade reclama hoje. Mas, como isso só foi possível fazer ao longo da última década, significa também que os próximos 5, 10 anos, para nós, são cruciais. E, por isso, esse conceito de ações afirmativas ganha uma importância tão grande num momento como esse. Porque é pelas políticas afirmativas que você tem as condições de promover essa inserção de modo acelerado. e não deixar que determinadas condições na sociedade se acomodem, que os setores se convençam para que nós possamos paulatinamente promover esse processo de inclusão da população negra. Não tem mais tempo, minha gente. Não tem mais tempo. Ou fazemos isso agora, ou não teremos a possibilidade de fazer, ou, quando o fizermos, será tarde demais. O país não pode pagar o preço de deixar mais de metade da sua população de fora do desenvolvimento. Por isso, a lei de cotas que universalizou a reserva de vagas nas universidades e nos institutos federais foi tão importante e está sendo tão importante, por isso, é tão importante que nós tenhamos, paralelamente, como tem feito o MEC, um programa de permanência para esses estudantes que garanta que essas pessoas efetivamente concluam os seus cursos no tempo que seria o tempo necessário. Por isso, é tão importante essa última iniciativa do Ministério da Educação, no sentido de aplicar o conceito de ação afirmativa também para os cursos de pós-graduação, numa perspectiva, inclusive, de permitir aos estudantes contemplados uma experiência internacional, que é algo que se torna fundamental para um país que pretende uma inserção internacional e que já tem uma inserção internacional do tamanho dessa que o Brasil tem. Por isso, é importante o projeto de lei encaminhado pela Presidenta Dilma à Câmara dos Deputados, instituindo 20% de cotas nos concursos públicos, porque, através desse mecanismo, nós poderemos acelerar a presença de pessoas negras nas carreiras mais valorizadas do serviço público, por um lado, e, por outro lado, eu tenho certeza que isso vai servir como efeito demonstração para a iniciativa privada, para que ela também adote medidas mais agressivas de inclusão. Lembrando sempre que esse projeto de lei dos concursos públicos para cargos federais não inclui apenas a administração direta, mas inclui também as várias empresas públicas que temos e que padecem todas de um déficit muito grande de inserção de mulheres e homens negros. Então, minha gente, eu acho que festejar, celebrar 25 anos de Palmares, 10 anos de Sepir, é extremamente importante como forma de nós não ficarmos apenas pensando de como foi heróica a nossa atuação nesses últimos anos e de como isso acabou resultando numa mudança de comportamento das instituições, porque, na verdade, o que nós precisamos agora é de um aprofundamento desse processo institucional, é de um aprofundamento desse compromisso que as instituições têm, nos utilizando de todas as ferramentas que temos para pensar cenários futuros para um país que tem na sua composição mais de 100 milhões de homens e mulheres negras que se preparam e estão preparados para participar dessa sociedade, não como parte do problema, como fomos tratados até a primeira metade do século XX, mas como parte efetiva das soluções que nós temos que pensar para fazer do Brasil um Brasil igual, um Brasil inclusivo. Muito obrigada a todas e todos vocês pela atenção e, mais uma vez, obrigada ao Senado Federal por abrir esse espaço para que nós possamos utilizá-lo como um ponto de reflexão e de abertura de novos caminhos que a sociedade brasileira tem que percorrer.